Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 200. Chegamos ao 200, temos 165 pela frente. Que a graça do Senhor nos acompanhe, nos ajude a terminar essa obra terrivelmente maravilhosa. E hoje nós temos um dia de sol, temos um vento, mas o sol já está lá fora, aquecendo a terra. E a graça de Deus e a sua misericórdia aquecendo os nossos corações. Nós estamos então estudando a vereda dos justos baseado no livro de provérbios. E hoje nós vamos para o capítulo 25. E na leitura, são vários, são contrastantes, são repetitivos. Então a gente escolhe aqueles assuntos que nós ainda não tocamos. E hoje eu gostaria então de trabalhar um assunto que está nesse capítulo, que estão no versículo 21 e 22, que nos dizem assim. Então hoje nós vamos falar sobre o desejo da vingança e a graça abundante. Então o provérbios 25 nos dá um breve olhar sobre esse processo de organização. Esse capítulo 25 é muito interessante. Então ele dá para a gente uma ideia sobre o processo da organização ou da compilação dos livros da Bíblia. Tanto é que no início dele nós temos aqui, são também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, o rei de Judá. Então esses aqui foram compilados em livros pelos escribas lá do rei Ezequias. Então esse capítulo nos dá esse breve olhar sobre esse processo de organização e compilação dos livros da Bíblia. Então o trabalho de seleção, de cópia desses provérbios foram facilitados pelo término, então lá no tempo que a Síria estava dominando o reino de Israel. Então quando terminou esse domínio da Síria, então melhorou as relações de Israel com o Egito, nesta era então, na era de Ezequias, cerca mais ou menos de 250 anos depois de Salomão. Houve portanto uma retomada naquele tempo então do movimento da sabedoria em Israel, dos sábios. No tempo de Ezequias então o rei patrocinou a cópia manual desses textos antigos e era então permanente, sendo melhor preservando a divulgação desses textos até eles chegarem até nós. Os provérbios desse capítulo até o capítulo 29 desse provérbio foram escritos por Salomão e foram então transcritos pelos escribas de Ezequias. Nessa sessão então apresenta 140 provérbios correspondente então ao valor numérico das letras que formam em hebraico o nome de Ezequias. Mas hoje nós vamos ficar com os versículos 21 e 22 então para meditarmos sobre a engrenagem da vingança. Se aquele que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão, pão para comer. Se tiver sede, dê água para beber, porque assim amontoará brasa sobre a sua cabeça e o Senhor te recompensará. Creio eu, na meditação desses provérbios, que o cristianismo e o cristão autêntico passa pelo crivo desses dois versículos. Provérbios, a não se vingarem, pois a vingança é um veneno para nossa alma. O provérbios declara que certamente ao se vingar um homem se iguala ao seu inimigo, mas ao abrir mão dela ele se torna superior, pois o perdão cabe aos príncipes. Quando alguém é consumido por um desejo de vingança, ele adoece e se torna um recipiente de veneno. E mata, na verdade, o seu hospedeiro. Um veneno que mata aquele que o hospeda. Porque o rancor e o ressentimento faz mal para quem hospeda ele em seu coração. Provérbios 24, 17 diz assim Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando o tropeçar se regozije o seu coração. Aqui a palavra traduzida como inimigo, literalmente, significa aquele que odeia. Então o conselho no livro de provérbios é que nós não nos alegremos com a queda daquela pessoa que nos prejudicou no passado. Ainda que isso seja uma grande tentação ver tal coisa acontecer, este desejo, na verdade, revela um coração amargo e rancoroso, que fará sua própria vingança se tiver, então, a oportunidade. Já provérbios 24, 18 nos explica, sim, que devemos deixar de lado esse rancor e evitar sentir, então, prazer com a dor de quem nos prejudicou. Então, versículo 17 Para que o Senhor não veja isso, porque se o Senhor ver que o nosso coração se alegra quando aqueles que nos feriram e machucado estão em maus lençóis, nós precisamos, então, entender para que o Senhor não veja isso e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Então, quando não conseguimos abrir mão desse rancor, usurpamos a função de Deus como o juiz supremo de todas as pessoas. Quando nos alegramos com a queda dos nossos inimigos, aceitamos, então, essa calamidade como um ato de justiça, Então, o foco da ira de Deus se desvia daquele que pecou contra nós e, em vez disso, se dirige à nossa própria atitude pecadora. Aí, nós perdemos a moral diante de Deus. Mudar a nossa atitude não é uma luta pessoal, só pessoal, mas de toda a humanidade, principalmente aos que se dizem cristãos, que cristãos são pequenos cristos andando na terra, seguindo Cristo, sendo discípulos, seguidores de Cristo. Então, para os cristãos, isso é algo muito importante, que sugere que nós devemos, então, como cristãos, pequenos cristos, nós devemos seguir os ensinamentos de Jesus, dos seus mandamentos. Foi ele que disse assim, Amai e orai por vossos inimigos. E essa é uma questão muito difícil. Eu recebo muitas pessoas com dificuldades de perdoar. E esse é o terapia de Jesus, né? O remédio terapêutico de Jesus é quando temos inimigos que causam rancor, ressentimento no nosso coração. Jesus fala, ore por seus inimigos e os ame. Esse é o remédio, a cura para o veneno do rancor e da amargura. Mateus 5, versículo 38, 47, nos diz assim, Isto é, aprender, isto é, para aprendermos a perfeição do Pai, demonstrando que somos seus filhos, só aqueles que sabem perdoar. São identificados como filhos de Deus. Se aceitarmos que o rancor venenoso para nossa alma e que Deus exige que deixemos de lado, como podemos nos livrar dessa atitude tóxica? Então, nós temos aqui, Mateus 5, 38, 47, que nos diz assim, Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que te demandar contigo, tirar-te a túnica, deixa também a capa. E se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi lhe dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por eles, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tens? Não fazem também os publicanos o mesmo? E se saudar de somente os vossos irmãos, o que fazei demais? Não fazeis os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai. Então, é algo que nós precisamos aprender, abrir mão do nosso direito de buscar a nossa própria vingança, deixar a justiça a cargo de Deus e a misericórdia também a cargo de Deus. Misericórdia é não receber o castigo que nós merecemos ou que as pessoas merecem. É liberar perdão. O perdão é uma condição para a nossa própria liberdade, na verdade. O perdão é uma escolha, é um ato que depende da nossa vontade, não do outro, daquilo que o outro vai fazer ou não. Uma vez que Deus quer que perdoemos como Ele nos perdoou, isso é algo que nós podemos fazer. Ouvindo aquela voz libertadora. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, uma vez que Deus nos perdoou, é algo que nós podemos fazer. O perdão remove o veneno do rancor do nosso corpo e a graça neutraliza completamente a toxina para que ninguém mais seja prejudicado com ela. Provérbios 25, 22 nos diz, Assim, brasas lhe amontoará sobre a cabeça e o Senhor te recompensará. Isto é, mostre bondade ao seu inimigo independente de méritos ou não. Isto é graça. Nas palavras de Jesus, amontoar brasas na cabeça é amar os nossos inimigos, fazer ao bem aqueles que nos aborrecem, bendizer aqueles que nos maldizem e orar por aqueles que nos caluniam. Lucas 6, 27 e 28. Brasas, alguns sugerem que se referia, então, a um antigo costume egípcio que consistia em carregar um recipiente de brasas sobre a cabeça como sinal de contrição e arrependimento. Então, fazer o bem àqueles que nos fazem mal é como amontoar brasas em sua cabeça. O que isso quer dizer? Que a pessoa vai guardando aquela culpa, né? Ela vai chegando ao ápice, então, do processo do arrependimento e da contrição. Romanos 12, 21 nos diz assim, Paulo nos ensina a abraçar a graça de Deus. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Assim vos tornareis imitadores de Deus, sendo, então, participantes da sua obra. Só quando aprendemos a perdoar e amar os nossos inimigos, nós estamos dando uma chance a nós e a eles de arrependimento e contrição. Que Deus abençoe você. E até amanhã com o nosso Devocional Florescer, Provérbios 26. Que Deus o abençoe e o guarde.